Ele mesmo, ei, digo mais nada, tronco, penso não, tô melada Eu não gosto de ver a mãe, manda pra elas Ooooooh, ha 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 ha, lequezele no bagulho, é tira as crianças da casa Ei, o alé aleatório, trombei quase um caga antiga Mal clara de safari, com o olhar cheio de malícia Repetido, é comigo, mas cara, eu quero replay E vale a pena ver de novo, ela acertando e me divertia Divadindo pensamentos muito loucos, tem de uma única idéia O que eu tenho, qualquer fera noitua E também com a Diabia, quanto tempo eu não te via Já tava com saudades dessa dança sintonia De te ver sentando, com essa xerequinha Vai jogando essa potanga, vem sentando, Diabia Eu não paro, rapaz, eu sei que tu é foda na arte da trans, eu dali o checkmate Essa psicopata fazendo manobra na pica, ela sempre sentando, ela está aqui Então desce, giga, pode ser de sua psicopata Faz macio de sua pequinha e flexiona a raba Flexiona, flexiona, flexiona a raba Faz macio de sua pequinha, flexiona a raba O alé aleatório, trombei quase um cara da antiga Mó cara de safado e com o olhar cheio de malícia Repetindo, é comigo, mas pra eu quero replay E vale a pena ver de novo ela sentando e me divertindo Divadindo o pensamento e muito louco De um jogo única ideia de um tempo e qualquer fera nós turma Me trombei com a Diabia, há quanto tempo eu não te via Já tava com saudades dessa dança sintonia De te ver sentando com essa xerequinha Vai jogando essa potanga, vem sentando Diabia Para a safado, sei que tu é foda na arte Já traz eu da luxo, é que mais dessa psicopata Fazendo manobra na pica, ela sempre aceitando é destaque Então desse dica pode ser só psicopata Faz macio de sapequinha e flexiona a raba Flexiona, flexiona, flexiona a raba Faz macio de sapequinha Flexiona a raba Flexiona, flexiona, flexiona a raba Faz macio de sapequinha Flexiona, flex, 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 flex Flexiona, flexiona a raba Faz macio de sapequinha Flexiona, flexiona a raba Faz macio de sapequinha Faz macio de sapequinha Pensa meu, tô ferrado Faz um capacete que é mais compensada Ser produtora, porra